Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo e a gente tá só xalotando. Eu estou aqui com a Fátima, maravilhosa, 58 anos e com a Kelly de 21. Ou seja, estamos em três gerações. Eu, claro, a apresentadora que vos fala com 40, tranquilíssima com a idade. Estamos tranquilas, né Fátima? Bom demais chegar aos 40, chegar aos 58, estar com 21. Todos nós passamos por essas fases. E aí muita gente pergunta o que usar, né? A saia jeans é uma peça super versátil. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a versatilidade dessa peça e como tranquilamente ela permeia aí no meio da mocidade, das quarentona, das quase sessentona. Ou seja, tudo depende do seu estilo, da maneira como você escolhe as suas peças, da sua personalidade, né? A gente tem que usar roupa pra agradar a gente, jamais agradar as pessoas. E a principal coisa é se olhar no espelho e se amar, né? Porque você fazendo dessa maneira tudo que você colocar e parecer com você vai dar certo. Então vamos lá. Vamos falar primeiro do look da Kelly. A saia que a gente tá usando é a saia Cláudia, tá? É uma saia mullet com uma lavagem Blue Sky, super bacana, com uma modelagem um pouquinho mais evazer. Ela tem aí um recorte bem bacana. E a Kelly colocou uma sandália com o peito do pé mostrando, que ajuda a dar uma alongada no look. Super inteligente a escolha dela. É uma saia que combina aí com vários tipos de sapato. Ela escolheu esse. E uma blusa com uma manga um pouquinho mais over, que tá super em alta. Olha que bacana. Marcando sempre a cintura, o que valoriza ainda mais o look. Com 21 anos foi a escolha que ela fez. Poderia ter colocado com um tênis e uma t-shirt. Você usaria? Sim. Então olha que legal. É uma saia Versace, o que dentro da idade dela, ela também super usaria com tênis e uma t-shirt. Eu também usaria com tênis e uma t-shirt tranquilamente. Mas hoje, eu quis colocar uma blusinha um pouquinho mais arrumada. Um poá, que tá super em alta, com um verde. Aqui tem um drapeado, que ajuda bastante. Como vocês sabem, eu sempre falo e dou dica. Pra quem quer dar uma escondida na barriguinha, o drapeado super ajuda. Ele faz um milagre em 5 minutos. Ele faz uma plástica em você, porque o drapeado ajuda demais. E aqui, ó, a minha saia, eu coloquei a saia mullet com uma mule branca. Que também tá super legal aí, pra você usar. E olha que lindo que ficou. Então foi uma escolha que eu fiz pra mesma saia que a Kelly tá usando. E que a Fátima também tá usando. Olha que legal. A Fátima tá com uma blusa. Uma blusinha mais sequinha, mesmo sendo de cetim, uma coisa bacana. É uma blusinha que não tem tanta informação. Então, a maneira como ela gosta, por ser uma pessoa mais discreta, ela gosta disso. Mas ela tá trazendo alegria na cor. Ou seja, às vezes você não gosta de babado. Não gosta de coisas muito enfeitadas. Mas você pode optar pela cor. A cor levantou o look pra ela. A saia é maravilhosa. Vestiu super bem. Tá usando com um sapato um pouquinho mais neutro. Um sapato fechado, de salto quadrado. E olha que bacana que ficou o look da Fátima. Mostrando aí, gente, o quanto basta você ter criatividade pra criar um look legal. Usando a mesma saia que dá pra usar aos 20, aos 40 e quase aos 60. É essa a ideia que a gente quer mostrar pra vocês nesse vídeo. O quanto a gente só precisa ter bom gosto na escolha dos looks. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá xalotando aqui, né amiga? Elas são xalotas aqui. É a mãe e a irmã da Thalita. Que hoje não está no nosso vídeo. Porque ela não está na nossa faixa etária de... É amiga? A gente deixou ela um pouquinho hoje sentadinha. Ela até tá ali e depois a gente mostra ela. Mas enfim, é um vídeo pra vocês verem o quanto a xalot Haddock veste bem em várias gerações. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Deus abençoe. Obrigada a Fátima. Obrigada a Kelinha. Deus abençoe e até o próximo vídeo.